A nova semetra após o rework nem chegou ainda nos servidores oficiais do Overwatch e olha só, parece que a gente já pode estar esperando mais novidades em outros heróis e sim, a gente está falando de um possível rework, pelo menos em algumas habilidades Olá meu povo, quem falou que vocês é o Lion da Central e agora a gente vai conferir algumas novidades do mundo do Overwatch Antes de continuar, eu só gostaria de convidar vocês a checar o último vídeo da Central que é o vídeo Como Será a Copa do Mundo de Overwatch 2018 Nesse vídeo eu estou explicando basicamente como vai funcionar o evento, esta Copa do Mundo Incrível que por sinal, nós estaremos trabalhando nela como líderes de comunidade Então a gente convida vocês a aprender um pouquinho do evento e quem sabe dar uma chance para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo desse ano Então checa o link, ele vai estar aparecendo aí no izinho ou é só checar nos outros vídeos da Central que você vai ver mais informações sobre ele Beleza? Enfim, com esse recadinho de lado, bora então para as novidades Recentemente tivemos uma entrevista no site Dynamic.org Uma entrevista com o Lead Hero Designer do Overwatch que é o Jeff Goodman Se você assiste a Central há um tempo, você já sabe que o Jeff Goodman já apareceu várias vezes em diversos vídeos aqui, contando novidades do Overwatch, de heróis, reworks e enfim, novidades em geral do game O website fez várias questões, foram de novos mapas, novos conteúdos E a pergunta que mais se destacou, especialmente pela sua resposta, foi a seguinte pergunta No site eles questionam como que está a situação do Reinhardt Será que a equipe de desenvolvimento do Overwatch está olhando para o herói novamente? Está pensando em algumas mudanças? Porque afinal ele está meio complicado de ser jogado hoje em dia O meta está totalmente diferente, a Brigitte chegou mudando tudo E a Semestre também está chegando para destruir escudos Então com certeza o Reinhardt tem um futuro meio misterioso E a gente quer saber mais informações sobre isso E o Jeff não ficou de fora e respondeu trazendo grandes novidades Olha só, em resposta oficial ele disse Bem, nós na verdade estamos sim dando uma olhadinha no Reinhardt Mas é difícil porque a maior parte dos desafios são questões técnicas Que provavelmente não vão estar no próximo update Estamos trabalhando em algumas coisas por trás das câmeras Basicamente de tecnologia em relação a sua Suprema World Shatter Ele tem vários problemas com essa Suprema Muitas inconsistências em sua Suprema Que no passado a gente tentou consertar com alguns debugs Mas a gente começou a perceber que existe um número maior de problemas sistemáticos Com a maneira que a Suprema dele está detectando alvos E baseado na tecnologia que a gente estava utilizando naquela época Para falar a verdade, a gente está retrabalhando do zero Como que vai estar funcionando essa habilidade E olha, isso pode demorar um pouquinho de tempo Mas ela é uma das maiores prioridades da nossa equipe neste exato momento Eu tenho certeza que em breve, talvez daqui a duas atualizações Ela esteja chegando nos servidores oficiais Isso vai ser algo que vai ajudar bastante no game Porque além de consertar bugs Ela também vai melhorar diversas inconsistências com a Suprema do Reinhardt no jogo Fora isso, estamos também pensando em mudanças gerais Do personagem em outras habilidades Mas isso é algo meio difícil de mudar Porque ele é meio que um núcleo central de várias estratégias do meta e composições de equipe Fora isso, ele também é um personagem particularmente importante e interessante Especialmente agora por causa de como a Brigitte está caindo no meta E como ele funciona super bem ao lado dela Mas é bizarro também o fato de que ele é muito facilmente alterado por ela Devido ao kit de habilidades dela Então eu não tenho muita certeza Se nós faremos muitas mudanças Fora esse rework na Suprema dele por agora Mas nós definitivamente estamos sim considerando mudanças do Reinhardt Bem, essas foram as palavras oficiais de Jeff Goodman O Lead Hero Designer do Overwatch Ele está basicamente confirmando que eles estão sim Fazendo um rework na Suprema do Reinhardt Então é um rework mais técnico É basicamente mudar um pouco a tecnologia Mas com certeza a gente vai ter mudanças principalmente na gameplay Na mecânica do personagem Porque isso provavelmente pode modificar coisas como Por exemplo, uma fara que está voando acima da Suprema Será que ela vai ser identificada? Como isso vai funcionar? Então são diversas questões que provavelmente esse rework vai estar respondendo E ele provavelmente deve chegar daqui a duas atualizações Fora isso ele também confirmou que eles estão sim considerando mudanças no Reinhardt Mas que isso é algo difícil devido à posição dele no meta e na história Bem, como a gente sabe, o Reinhardt é um personagem bem icônico do Overwatch Ele é literalmente o escudo do Overwatch Se você já jogou Overwatch, você sabe quem é Reinhardt E se você não jogou Overwatch, você provavelmente ao menos já viu ou ouviu falar dele Então com certeza ele é um dos grandes ícones do jogo E o kit de habilidade dele é bem padrão É uma coisa que a galera já conhece por tabela Então seria difícil imaginar ele sem o seu escudo ou ele sem o seu dash Mas com certeza eles estão considerando novidades Então o que será que eles poderiam estar introduzindo? Será que eles estariam introduzindo algumas novidades do melhor estilo do kit de habilidades da Brigitta? Talvez algumas formas de deixar ele mais rápido Ou uma forma de deixar ele mais tankudo Que nem a Oriza que está ficando bem forte aí no meta Principalmente na área de defesa Enfim, temos diversas possibilidades de como eles estariam modificando o Reinhardt E aí fica em aberto O que será que eles vão fazer com o nosso querido Reinaldo? Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham que eles poderiam estar fazendo no herói Para poder trazer de novidades, trazer de mudanças E o mais importante, o que vocês acham que vai rolar com a Suprema dele? Será que vai ser só realmente aspectos técnicos? Ou será que eles vão trazer algumas mudanças bizarras? Então quero saber a opinião de vocês Deixem elas aí nos comentários E bora debater um pouquinho sobre como deve ser esse novo Reinhardt do futuro Beleza? Vale lembrar também que essas mudanças só devem chegar daqui a algumas atualizações Então não esperem ver mudanças do Reinhardt chegando com essa nova Symmetra Eles ainda tem que lançar a Rialto Tem que lançar a nova Symmetra E depois eles provavelmente vão focar mais no Reinhardt Beleza? Mas fica aí a notícia Eu quero saber a opinião de vocês Então comente a sua opinião nos comentários Beleza? Enfim meu povo Para mais novidades do mundo do Overwatch Você já sabe o que fazer É só se inscrever aqui na central E ficar de olho no canal todo santo dia Beleza? Enfim meu povo Que falou que vocês foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais